E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lordeus Mobile e hoje nós faremos o desafio de número 6 da bruxa boneca, né? Então, já tem essa última fase assim, tá bem difícil. Eu já tentei várias vezes e não tá dando certo, né? Então aqui é o seguinte, você pode tentar com o Scarlet Bolt, geralmente eu vi que eles colocaram o Matador de Demônios, Perseguidora, Prima do Anão, você pode colocar também Cavaleiro Rosa, Arauto da Luz, né? Então, é bem assim, bem misto, né? Então não dá pra saber qual a combinação que dá certo, porque pode dar certo pra mim, mas também pode não dar certo pra você, né? A combinação que mais deu certo, por enquanto, foi esse aqui, cadê? Essa foi a combinação que mais deu certo, mas ele sempre matava um dos heróis principais, né? E tentei várias vezes e não deu, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse aqui e a Scarlet Bolt, né? Colocar Scarlet Bolt, Matador de Demônios e a Prima do Anão. Vamos ver se dá certo essa combinação. É a primeira vez que eu estou tentando aqui. Então vamos ver. E aí O que é isso? Apenas morrer! Os seus pecados serão perdidos. Descende! Descorro! Descende! Descende! Marionete! Okurukus morre desgraceira... Você pode morrer... Ah, vou deixar no modo automático. Ó, por que essa combinação dá certo? Por que? O monstro geralmente ele tá matando esse cara aqui. Quando tem o Skullet Bolt e o Matador de Demônio, ele meio que atrai o inimigo pra atacar nesses dois, entendeu? Então, eu acho que tem... Ai, caraco, tem tudo pra dar certo. Ai, caraco, vamos! Ah, caraco. Ó, ele atrai, entendeu? Cara, acho que... Eu não sei se eu vou conseguir matar por tempo. Ah, não, velho. Vamos. Ó. Viu? Ele tenta matar esse cara aqui. Vamos. Ah, não. Isso! Atrai. Viu? Ela atrai o ataque pra ela. Caraco, será que não vai matar? Ah, não pode ser, que eu não vou conseguir matar por tempo. Ah, não, velho. Sério? Putz. Ah, não, velho. Vamos, 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 vamos. Falta até um pouco. Ah! Putz. Meu. Então, essa combinação deu certo. Skullet Bolt, Matador de Demônios e Primadona, né? Mas, tipo, é sorte. Vou deixar até no modo automático, cara. Esse aqui você deixa no modo automático e vai rodando até dar certo. Porque... Não tem o que fazer, gente. Você fazendo o modo automático e não vai mudar nada. Vamos ver, né? Dessa vez vai. Just die. Ou talvez trocar a Primadona pra melhorar o ataque, mas... Cara, é muito arriscado. A combinação que eu posso trocar é tirar a Primadona e colocar... Ah, é preciso ver. Um tanque, talvez. Um... Um arauto da luz, talvez. Porque tem que aumentar o poder de ataque. Porque esse bicho aqui, a gente tá morrendo. Ó, ele faz healing esse maldito. Apenas morre! Apenas morre! Vamos, vamos, vamos! Vamos, gente, vamos! Não deixa o cara fazer healing. Apenas morre! Estão dançando para mim! As estrelas dançando para mim! Apoio! 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 Descende! Peraí! O cara... Só morre! Ah não, o cara fez Foi, foi Que beleza Finalmente Finalmente Bom, consegui aqui o último episódio Com essa combinação Escalete Bolt, Matador de Demônios e A Prima Dona Mas Você tem que fazer várias vezes Até dar certo Essa foi a melhor combinação que deu Depois de muitas tentativas Que eu fiz hoje Durante o dia Então é isso Espero que vocês gostem do vídeo Deixe aquele like ou dislike Comenta, compartilha e se inscreva no canal Valeu